Música Está tudo pronto em Pirapora para os jogos do Campeonato Mineiro de Vôleibol 2013. Os jogos acontecem no período de 4 a 6 de outubro no Poliesportivo João Caires de Oliveira. Veja na matéria de Fernanda Freire. Nós viemos conferir a reforma do ginásio poliesportivo de Pirapora. Como vocês podem ver, as obras aqui fora estão a todo vapor. Mas lá dentro, está tudo pronto para receber os times de vôlei. Segundo o diretor comercial do Cicobi Sertão Minas, o ginásio está super preparado para os eventos que acontecerão essa semana. A gente está muito feliz de ter visto o empenho do pessoal todo da empresa que nos prometeu entregar o ginásio a tempo para realizar o Campeonato Mineiro Adulto Profissional de Vôleibol. Então é mais agradecer e demonstrar a felicidade de hoje em Pirapora poder estar com o piso oficial da Confederação Brasileira a nível internacional. Todo mundo que acompanha vôleibol, é isso que vê na televisão, está aqui em Pirapora. Então é só felicidade mesmo que eu tenho a transparecer e passar para a população de Pirapora. E para trazer toda essa estrutura não foi fácil. É um trabalho muito grande de logística, né? Esse piso estava em Montes Claros, onde a equipe profissional de Montes Claros que joga o Campeonato Brasileiro. Nós precisamos mobilizar o pessoal da Prefeitura de Pirapora, agradecer demais o empenho do nosso prefeito Léo, do nosso secretário e vice-prefeito Esmeraldo, por ter nos fornecido toda essa logística, né? Para estar trazendo para Pirapora essa estrutura. Não é uma estrutura fácil, é um caminhão muito grande, mas com o empenho de todo mundo. É o que está acontecendo em Pirapora, todos vestiram a camisa para que fizesse desse grande evento acontecer a partir de amanhã em Pirapora. A reforma do ginásio, que foi muito aguardada pela população, vai trazer muitos benefícios para o esporte e para o lazer dos cidadãos. Será uma herança para as próximas gerações de atletas e amantes do esporte. Eu acho que o voleibol agora vai acabar sendo o start, né? Para que todos entendam, e os outros profissionais também de outras áreas e outras modalidades, acreditam e ganhem cada vez mais força de poder fazer agora com essa beleza dessa reforma que foi feita nesse ginásio, grandes eventos. Nós temos referência hoje em Pirapora do nosso handball, até o nosso voleibol feminino, né? Nós temos atletas na seleção brasileira juvenil, o nosso futsal de tantas histórias, o basquete que pode vir a ressurgir aí com os profissionais que já estão há tantos anos na história. Então, acho que vale a pena aproveitar esse momento que a Cicobi Sertominas, o Rui Rezende e toda a diretoria do banco entendeu como empreendedorismo de fazer aqui o pioneirismo para Pirapora. Então, que isso sirva de exemplo e ânimo para todas as outras modalidades, porque esse ginásio ficou muito bonito e vou falar, está a referência. para qualquer outro lugar do Brasil. Os profissionais que já estiveram aqui, da própria confederação, para dar o ok do ginásio, ficaram muito satisfeitos com o empenho que hoje Pirapora tem de estrutura para receber grandes eventos. Hoje, a equipe se apresenta oficialmente no centro de convenções, às 20 horas, aproveitar a oportunidade de convidar todo mundo para que venha prestigiar e conhecer de perto os ídolos que vão estar representando o Pirapora no Campeonato Mineiro. A equipe já está treinando desde segunda-feira, chegaram segunda-feira de manhã, essa estrutura já está montada desde domingo aqui, então está tudo muito já bem preparado para receber os jogos que começam amanhã, às 20 horas, contra a seleção local. Parabenizar e homenagear as pessoas que fazem a história do voleibol aqui em Pirapora. Na sexta-feira, às 20 horas, contra o cruzeiro, Sada Cruzeiro. No sábado, às 5 da tarde, contra o Olímpico Marte Minas Uptime. E no domingo, às 3 da tarde, contra o Grande Vivo Minas.